Arte, dança, música, histórias de vida e ensinamentos. É no Universo Online onde encontramos todos esses encantos. Perspectivas por um olhar especial e profissional. Esse é o ponto de partida do projeto Cultura em Movimento. Serão 15 oficinas em plataforma online e ao vivo, voltado para o público de Brasília e em torno. Um curso completo em audiovisual e o melhor, gratuito. E o resultado? Um super documentário produzido pelos participantes. Descubra o seu talento. Venha participar. Se inscreva pelo nosso site www.culturainmovimento.com.br Seja um profissional no mercado do audiovisual. Cultura em Movimento. Colocando você à frente. Legenda Adriana Zanotto